Hã, 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 hã Pra te abraço E aí didigitazia, ó Tá vagabundo, vem, meu cachorro Dia 25 Eu briguei com ela Dia 31 Jogou minhas coisas na favela Minhas putas já foram tudo embora, né? Porque o AWE já foi feito, né? Seu palhaço, seu babaca Mal livramento Da Daniela Eu fiquei com as puta e a casa ficou coala Eu fiquei com as puta e a casa ficou coala Malivramento da Daniela Eu fiquei com as putas, com as putas, com as putas Fiquei com as putas e a casa ficou coela Eu fiquei com as putas, com as putas, com as putas Dia 25, eu briguei com ela Dia 31, jogou minhas coisas na favela E as putas já foram tudo embora, né? Porque o Auesa foi feito, né? Seu palhaço, seu babaca Mal livramento da Daniela Eu fiquei com as putas e a casa ficou coela Eu fiquei com as putas e a casa ficou coela Mal livramento da Daniela Eu fiquei com as putas, com as putas, com as putas Eu fiquei com as putas e a casa ficou coela Eu fiquei com as putas, com as putas, com as putas Eu fiquei com as putas, com as putas Obrigado.